Não sei o que se passa com você Vejo um vazio em teu olhar Já não consegue disfarçar Ó irmão, não temas, pois teu deres Diz que isto é prova e vai passar Não fique a se lamentar Não reclama não, entrega pra ele Fala com ele O que você precisa, Jesus tem Igual a ele, ninguém O céu já se abriu pra você Você crê? Não precisa temer Você tem chorado tão sozinho Procurando um homem Mas a força, a paz e a luz Você só encontra em Jesus Chame por ele, nome tão lindo Pode restaurar o teu viver Chame por ele Ele te conduz Chame pelo nome de Jesus Chame por ele Nome tão lindo Pode restaurar o teu viver Chame por ele Ele te conduz Chame pelo nome de Jesus Na hora de angústia e solidão Ele aquece o coração E diz Pode contar comigo Com ele você pode contar Então levante agora a tua mão Erga em sua direção Ele vai te mostrar o caminho O que você precisa Só Jesus tem Igual a ele, ninguém O céu já se abriu pra você Você crê? Você crê? Não precisa temer Você tem chorado tão sozinho Procurando um homem Mas a força, a paz e a luz Você só encontra em Jesus Chame por ele Pode restaurar o teu viver Chame por ele Ele te conduz Chame pelo nome de Jesus Chame por ele Nome tão lindo Pode restaurar o teu viver Chame por ele Ele te conduz Chame pelo nome de Jesus Chame por ele Nome tão lindo Pode restaurar o teu viver Chame por ele Ele te conduz Chame pelo nome de Jesus Jesus Chame por ele Chame por ele Só ele pode restaurar o teu viver Só ele pode restaurar o teu viver Chame por ele Ele te conduz Chame pelo nome de Jesus 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 Chame por ele 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 Amém. Amém.